A Universidade de São Paulo Por volta das 10 horas da manhã, manifestantes atearam fogo em um carro no cruzamento de uma importante avenida da Zona Oeste de São Paulo Os policiais responderam com bombas de efeito moral Em frente à Universidade de São Paulo, os manifestantes, entre eles alunos e professores bloquearam as vias de acesso à portaria principal da cidade universitária A polícia militar acompanhou o protesto, não houve tumulto A greve atingiu principalmente quem depende do metrô A linha 15 Prata ficou paralisada por toda a manhã Já as linhas 1, 2 e 3 funcionaram de forma parcial Várias estações ficaram fechadas Com os portões fechados do metrô, no caso, aqui na estação Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista O movimento, que já é sempre intenso, ficou ainda maior Muitas pessoas ficaram aqui em frente aos portões esperando eles abrirem Perguntar aqui, o que vai fazer agora com os portões fechados do metrô? Voltar pra casa Não tem outro jeito? Não tem outro jeito, o jeito é voltar pra casa Perder o dia de trabalho? Perder o dia de serviço Chegou um pouco atrasado, mas não deu o que fazer, né? Portão fechado do metrô, o que vai fazer agora? Não sei, não faço ideia Perder o dia de trabalho? Provavelmente Apesar do problema em algumas linhas do metrô, os ônibus funcionaram normalmente em São Paulo Muitas pessoas, pra driblar a greve, tiveram que pegar um ou mais ônibus pra enfim chegar no trabalho Tem que descer agora, pegar uma lotação até metade do caminho, depois pegar mais um transporte Daí acaba gastando mais, né? É mais difícil, né? O metrô não tá funcionando, tem que pegar ônibus, ônibus até chegar no serviço O trânsito também foi prejudicado Por volta das sete da manhã, o congestionamento ficou acima da média do horário Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 14 pessoas foram detidas no estado durante as manifestações Na capital, 10 foram presos por incêndio a um carro, como você viu na reportagem Outros 4 foram detidos em Sorocaba, após depredarem o microônibus e ameaçarem o motorista Os casos estão sendo investigados Nós continuamos aqui na Paulista, o cheiro de gás já está aqui próximo de nós Os manifestantes já estão bem próximos da consolação, onde estava prevista a descida deles até a Praça da República No momento, parece que eles vão conseguir descer pela avenida Os policiais estão no outro lado, bloqueando o trânsito E, por enquanto, não tivemos mais registros aqui de confrontos entre manifestantes e policiais Voltamos ao estúdio com o Boris Cazó e Amanda Klein Obrigado por assistir! Obrigado.